Fala, galera, sejam bem-vindos ao canal... Morreu. Acabou o vídeo, gente. Tchau. Fala, galera, sejam bem-vindos ao canal oficial de games aqui na Warner, aqui no Brasil. Eu falei duas vezes aqui porque é aqui mesmo que estamos e eu estou aqui com o ragazzo. Aqui mesmo! Muito bom, sejam bem-vindos, pessoas que eu tanto amo, é sempre uma honra estar aqui. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar Lego DC Super Villains, a DLC exclusiva do filme do Shazam. Se você assistiu Shazam, você vai jogar o jogo, vai ter um elemento extra aí de interação, vivendo o acontecimento do jogo. Você que nunca assistiu Shazam, pode ficar porque também não tem spoiler nenhum, você vai se divertir junto com a gente, beleza? E aí depois você vai assistir o filme porque é muito legal. É muito legal e tem que jogar o jogo pra você saber ligar as coisas lá com o filme, é muito bacana. Você faz esses links maravilhosos. Deixa o like aí, já se inscreve no canal, aperta o sininho aí pra ativar as notificações, não perder nenhum vídeo. E também vai no ragazzo ali, vai no canal dele, tem muita coisa legal, se inscreve lá também. Mas vai depois que o vídeo acabar, tá? Não quero ver ninguém saindo do vídeo. Isso aí, continua no vídeo aí. Como a gente está aqui falando de Shazam, eu quero trazer pra cá uma coisa que eu trago assim, pra interagir a galera. Shazam tem um raio no peito. E eu quero todo mundo nos comentários enchendo de raios esses comentários. Eu quero esse comentário todo eletrificado. Quero descer e ver só raios. Então vai entupindo de raios aí, enquanto a gente começa aqui. Bora assistir o vídeo, Marcel? Vamos assistir, vamos assistir. Então, vamos lá. Olha só, eu começo com o Shazam voando, você fica aí com o Shazam. Calma lá, que eu já estou chegando. Vou bater a cara no choque, você fica aí só na tranquilidade por enquanto. Tô tentando. Tente boa. Olha lá, cheguei no choque também. Nada melhor que eu entrando com a nossa papá cara. Olha lá. Agora eu vou pular. Calma, calma, calma. A gente já vai escapar. Eu tô descendo umas coisas aqui. Muito bom. A vantagem do Shazam é que se os caras não conhecem ele, ele pode fazer isso aí. Coloca o Fred pra jogar, porque aí a gente vai fazer... Coloca o Shazam aqui, eu coloco o Fred aqui. Olha lá, aí. Volta com o Billy. Agora ele nem sabe onde a gente tá, né? Então agora, Billy e Bettson, você tá preso aí, eu vou ter que te resgatar daí de dentro. Pra você poder sair, né? Porque você tá na loja, a loja fechou. E aí você fechou dentro dela. Então, peraí, deixa eu arremessar a bola ali, ó. Quê? Não arremessou nada? Não é possível. Ah, arremessa pra você ali. Ah lá. Ah, tá. Batalha, finalmente. É o meu batarangue de estimação. É. O Fred é expert em super nós. Você está livre. Ele vai fazer um vídeo no YouTube dessa nossa fuga aqui e vai pegar um milhão de likes. Todas as nossas forças. Agora, eu tenho uma dúvida sobre Shazam. Por quê? Porque ele fala o nome dele, ele vira o Shazam. Shazam? Então, como que o Shazam se apresenta com as pessoas? Exatamente, é uma coisa que eu pensei. Ele fala assim, meu nome é... E aí, qual é o seu nome aí? Shazam do... Eu não posso falar meu nome, porque se eu falar meu nome... Ele escreve... Será que se ele escrever, ele vira o Shazam? Não, acho que não. Mas acho que é uma boa forma, ele faz um cartão. Um cartão de apresentação. Meu nome é Heron, vai pro meu cartão. Ele vai na gráfica, olha aí, ó. Exatamente. Ah, eu não preciso dizer meu nome. Muito bom. E aí, as pessoas leem e falam, vai ser o Shazam, né? Eu sou esse mesmo. Eu posso usar o meu nome. E aí, será que ele tem limite de transformação? Ele tem limite de transformação? Será? Será que se ele falasse por 50 Shazam por dia, ele... Não pode mais virar o Shazam? Eu acho que não, mas acho que se ele ficar rouco ou sem voz, talvez ele não vira. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Será muito gripado, assim. Ah, verdade. Você não consegue falar o Shazam de repado? Acabou, mataram ele já. Isso. Explode ele. Vamos lá, vamos passar por aqui, porque o... O Doutor Sivana, ele tá ali, ó. Procurando a gente. E se ele vir a gente, ele vai soltar raio em duas crianças. Isso não é uma boa. Então vamos pular aqui, ó. Isso. Solta lá pra cima. Muito bom. Vamos lá. Ué, eu não pulo? Ué, você não pula? Não, você vai ter que me resgatar. É verdade. O Fred, ele tem um probleminha. É verdade. Resgate aí, velho. Você vai ter que passar pro lado de lá. Olha lá. O que eu tenho que fazer aqui? E aí você pode bater, vai quebrando tudo e chegando lá pro canto que você vai ajeitar o negócio pra chamar a pessoa dele lá. Vai lá, deixa eu bater a pessoa dele. Faço o quê? Quebra tudo aí, ó. Joga a bolinha lá naquele alvo lá. Isso. Aí deixa eu bater a pessoa dele aí. Agora eu vou poder passar. Vai, vai, vai. Eu vou jogar uma bolota de Natal no Doutor Sivana. Pra ele ficar esperto e ver que ele tá enfrentando duas pessoas completamente sagazes. Vamos lá, ô Bini. O legal é que essa loja aqui tem um monte de brinquedo legal nela. Você viu a espécie do Lego ali, ó. É o Lego Super Hero de verdade. Existe aquela nave ali de verdade. Olha, que massa, velho. É muito legal o detalhe que eles fizeram, ó, né? Que é uma loja de brinquedos. E os brinquedos aqui são Legos que existem na vida real da DC também. Então ele tem essa nave ali. Eu acho que essa aqui é a nave do Lego da Justiça. Que é aquele set que tem a nave gigante do Batman. Muito louco. Olha lá, ó. Vamos subir aqui, né? Eu tenho que subir. É, sobe aí, sobe aí. Para o zero peso do seu corpo. E eu consigo subir? Acho que sim. Pula aí. Ué. Não, tá conseguindo? Não tô conseguindo. Eu vou passar do lado de cá pra ver se eu consigo ativar alguma coisa antes de você pular aí. Eu tenho isso também. Talvez de repente, ó. Do lado de cá, ó. Vou usar aqui para arremessar meu batarangue. Ah, quase funcionando. Ué, peraí. Eu tenho que ver se é o lado certo. Porque tem o lado certo de começar ali, ó. O que vocês tem que fazer? Então, você tem que acertar aí. Batarangue, bateu. Ué, não foi. Eu joguei para o lado errado, então. Calma. Eu não sou herói. Me ajuda, cara. Peraí, eu tô te ajudando. Calma. Se você bater ali, hein. É, eu tenho que bater. Acho que tem que aceitar o azul pra aceitar o outro azul pra aceitar. Aquele alvozinho ali. Vai acertar o... Vai lá, batarangue. A gente tá acertando outro lugar. Então, calma lá. Vamos ter que quebrar uma parada aqui. Ah, já sei. Tem que fazer. O que foi? A gente acha que vai ter que quebrar essa parte aqui, ó. Pra... Ó. Cadê você vai? Não foi ainda. Vou pegar o batarangue ali. Vai. Quando você tá preso na fase, o que você faz? Quebra a fase inteira. Tenta pular aí agora. Não consigo ainda, cara. Não vai conseguir. Eu acho que tá alto demais pra você. Será que se eu... Eu acho que se você pula aí... Eu tô mais de virar o Shazam, cara. Ok? Precisa virar o Shazam. Vai. Fala aí. Shazam! Segura o triângulo que vira. Boa. Agora vai de Shazam. Pula ali. Vai, vai, vai. Uh. Não. Aí você pula. Mas se eu virar... Se eu desvirar o Shazam, será que eu caio aqui? Essa vez você cai... Eita, não. E morre. Então, pera aí. Vai. Vamos com o Billy. Vamos com o Billy. Vai lá, Billy. Pera aí. Porque somos duas crianças fugindo aqui. Meu Deus. O que é que você me caga? Vamos ver. Ah, eu posso jogar a bolinha aqui também. Vai no Doutor Sivana. Tá testada. Aê! Bateu no Doutor Sivana. Era isso. Era isso que a gente tinha que fazer. Pra ele ficar com raiva agora. Sivana não gostava do jeito que a gente tentava escapar. Então, precisamos ter um pouco mais de cuidado. Muito bom. Agora eu acho que passa ali. Calma aí que eu vou botar seu Fred aqui rapidamente. Tá. Lá vamos nós. Aê! Agora você consegue pular ali, Billy. Será que você passa sem MV? Vai, vai, vai. Fica de olho. Cuidado. Não dá não. Não? Tem que fazer alguma coisa. Vem pro lado de caminho. Eu também preciso passar por esse lado aí, Billy. Vai, vai. Vamos lá. Vamos que vamos. Herói de verdade tem que arriscar nos momentos tensos. 3, 2, 1 e... Eu acho que ficamos presos cada um do lado. Será que ele vira pra um lado e a gente vai? Eu vou ter que virar o Billy agora. Pera aí. Vira, vira. Pode ver se você consegue pular. Eu acho que é isso. E agora trocou e prendeu a gente. Vai, Billy. Ó. Vai. O quê? Aê! Muito bom. Agora, porque tá de dois, a gente não conseguiu ficar preso cada um do lado. Puxa a árvore. Agora você com o Fred consegue arremessar ali. Tá, então pera aí. Pega o batarangue do Fred aí. Deixa eu virar o Fred, então. Troca pro Fred. Eu virei a chanzã, desculpa. Vai lá. Agora vai inverter. Eu comecei como o Fred e você vê que eu não posso passar pra ele. Eu tô preso. Então... O Silvana vai ver. Você tem que bater aí, pegar o seu batarangue. E aí com o batarangue você tem que arremessar naquele cut ali. Bate aí, bate aí, aí. Boa. Agora sim, ó. Agora você vem aqui nesse ponto branco e aperta a bolinha nele. Vai arremessar o batarangue nervoso ali, ó. Agora mira no negócio azul pra acertar o Dr. Silvana de alguma forma. Aê. Boa. Uh! Distraiu ele. E veio por trás, então ele nunca vai saber quem acertou ele. Opa, agora é o Shazam. Agora sim, hein. Vai, porra aí. É muito bom essa referência aí na Delta, né. Aaaaaah! Eu tô se vando. Agora a gente já mostrou o Shazam pra nós. Já estamos aprendendo a lidar com nossos poderes aqui, ó. Vem, Fred. Vem, tem alguma coisa pra fazer? Papai Noel. Dá um presente aí, tio. Nossa, o cara já veio aqui agredir o Papai Noel. Então pega seu herói que é capaz de fazer isso. Quer presente mesmo, hein? Eu quero mesmo. Papai Noel, o que que é isso? Fui um bom garoto esse ano. Olha lá. Agora eu vou energizar a parada aqui, ó. Ver os poderes de Shazam. Ó, roupa do Superman aqui. Roupa do Super-Homben? Ah, da hora. Ó, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Uh! Pronto. Podemos sair da loja agora. Conseguimos. Boa. Ai, meu Deus. Hum, pegou. Ai. Agora é o Fred. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tô tomando soco aqui. Eu não ia desistir tão fácil. O Fred sabia que teria alguma coisa por perto que servisse pra me ajudar. Agora você tem que ir lá no Papai Noel ali, ó. Entra com a sua lanterna na casa do Papai Noel. Porque eu tô tomando soco aqui, ó. É, aperta o bolinho pra iluminar. E ele ilumina com a câmera de vlog dele. Boa da hora isso, né? Quebra os presentes tudo aí, mano. Não, pera aí. Agora vai. Mas eu aguento que eu sou o Shazam. Boa. Olha, é uma coisa do Superman aí. Ativa o ataque da roupa do Super-Homem aí. Isso, garoto. Boa. Olha lá, botou o jetpack da roupa do Super-Homem do Maniquí ainda. Opa. Uh, fomos salvos pelo Super-Homem, que nem era o Super-Homem, hein? Fez um câmbio aqui, ó. Aparição especial exclusiva. Aê. E aí a gente encerra mais essa fase inspirada em Shazam. Isso, se você não assistiu o filme ainda, vai assistir o filme que é muito bom. Aqui a gente viu um pouquinho do que pode acontecer no filme, aconteceu lá, umas coisinhas. E tem muita coisa legal, muita referência legal. Muita coisa massa sobre o Shazam, o Fred. O Fred é aficionado de super-herói. E tá muito divertido o filme. Então vai assistir. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreve no canal do Ragazo, vai lá, assiste os vídeos dele que são muito legais. E também se inscreve aqui no canal da Warner. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de novos vídeos. E comenta aí também, é... Comenta assim, ó, hashtag Shazam. E faz aquele negócio do raio. Verdade. Eu quero todo mundo botando um raiozinho aí nos comentários nesse momento. Eu quero baixar assim, vai todo mundo botando raio, 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 raio. Quanto mais raio, mais poder você tem aí. Shazam! Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.